E o último, cara, é um cara que vai receber, ele vai receber, qual é a cidade que ele vai receber? Só pra eu não errar aqui. Bom, ele não vai receber da cidade onde ele mandou, ele vai pedir um representante, porque ele mora na Noruega. Toma. Caralho. É o Viking de Bombacha. Ele é responsável pelo acampamento Farroupilha, lá da Noruega. Da Noruega, hein? E ele mandou um áudio aqui, olha aqui o áudio do cara. O cara fez toda uma história aqui. Espera aí. Vamos ver se vai dar o play. Aí, deu. Fogui. Buenas, gurizada do Caxa Preta. Meu nome é Herbert, sou de Santo Antônio da Patrulha, e quando novo eu muito briguei e apanhei dos primos do Arthur, lá nos Tempo de Marquês e festa lá em Rosódio. Olha aí. Eram os turrufos de pau bonitos. E o cachorro. Mas a minha história não é das mais engraçadas. Mas com certeza ela é bem curiosa. Cara, essa mão, cara. Escava daqui. Falo direto aqui de Oslo, na Noruega. Oslo. E aqui nós criamos o acampamento Farroupilha mais ao norte do mundo. Oh, que legal. Esse troço começou lá no ano de 2020, com a gente assando um costelão para 16 gaúchos no pátio do meu condomínio. Cara, o gaúcho é uma sarda, né? Mas hoje, depois de quatro anos, nós já estamos reunindo quase 100 gaúchos e gaúchas de todas as querências na volta do fogo. Coisa linda. Um país que não entende o porquê que nós passamos 12 horas prendendo-lhe fogo numa costela do tamanho de uma janela. Onde eles acham que a erva mate é droga e botam fora a coração de galinha. Dá para dizer que nós estamos nos virando muito bem. Só nós comemos isso. Então, apesar da Noruega estar cheia de Bela Vista, aqui a gente só consegue ver. Mas tomar, vamos combinar. É muito melhor. Tomar? Então, separa aí uns latão que o frete nós ajeitamos. Aí, ó. Eu me despeço aqui com um versinho que batiza o nosso grupo. É agora! Na Noruega, essa semana, vai ser bem flor de boenache. Eu gosto. E do resto, eu não me lembro. Mas no 20 de setembro, vai ter vício de bombache. Que beleza, cara! Que os frugues nós já temos. Que do caralho! Um abraço aí, gurizada! Eu gosto quando a água esquenta até o ponto que ela ferve. Tem um guasca na Noruega que dá o cu até na neve. E gosta de pegar na pista porque pensa muito na família. E naquela ovilha que ficou nas histórias para trás. E não volta mais para a querência que um dia habita. É sempre assim, né? Sempre tem. Tu tá esperando uma rima, às vezes não vem. E não vem. Eu achei que tem a Noruega com prega. Ah, também pode ser. Dá aqui de silêncio. E aí, filho? Às vezes o pessoal se emborracha na cana do Butchá e dá uma errada na rima, né? Perde a métrica. Faz você nenhuma rima, vai. Me chamaram na tropa afiada. Vivente cachorro late. Meu amigo forasteiro. É até difícil fazer assim. Não, e aí... E ele termina sempre assim. E de paz e amor eu cheguei abraçando o menino parceiro. Eu fiz um churrasco com os amigos na noite de primavera. Estava louco por uma costela. É difícil, cara. É difícil, cara. O mais importante dessa rima é tu terminar assim, ó. Por isso que eu sigo na minha querência, mano. Ah, isso que emociona. E aí os caras... Eeeeee! Paixão pelo campo da vida. Tenta errar ele, vai. Cachorro veio lá. Passei a mão na cabeça dele. Querido. Arraça. É impossível fazer, cara. Quer falar. Era não sei o quê. Num assado de chão Encontra as amizades Encosta uma carroça Cara Tu fica pensando Eu nunca tinha pensado nisso Fui a um churrasco na casa do meu compadre Era o fogo que arde Ele me dizia da cozinha Nisso entrava sua sobrinha Vestida que nem malaco Mas tá rimando no ABBA Agora eu tava tentando fazer uma poesia Agora é Tu vem com era E assim Ficou o Rio Grande O mais importante é amarrar no final KTO.com Onde vocês divertem Por um